Queima Saez, queima Saez, queima Saez, queima Saez, queimora Saez, queima Saez, queima Saez, queima Saez, queima Saez. Decretário, pode parar, ou acabar com Saez, ou então vamos queimar. Acabou o amor, isso aqui vai tirar uma terra, amor. CREIMA SAÉDI! Sraeg O, então vamos queimar, o secretário! Pode parar ou acabar com Sraeg O e então vamos queimar, o secretário! Não vai ter poxa! Não vai ter poxa! Não vai ter poxa! Vai ter poxa! Vai com tradição! Tem dinheiro que é olimpiano com a representação!